Ei, eu acho que meu amigo estava pegando os elementos da harmónia. Oi, Shadow. Que que quem está aí? O que aconteceu com sua marca? Não é da sua conta, Shadow. Quer me matar. Eita, eu escutei alguma coisa. Alguma coisa? Sim, meu amigo acabou de gretar e ele precisa de uma ajuda. Parte 6.